Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui. O vídeo de hoje é sobre justamente coisas que você, de repente, anda fazendo e que as mulheres argentinas não fazem. Coisas que você acaba fazendo todos os dias e que aqui elas não fazem e são magras por conta disso. Bem-vindo ao meu canal. Caso você ainda não esteja inscrito, essa é uma oportunidade maravilhosa para você fazer isso. Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para emagrecer como as argentinas. O que elas evitam comer e você acaba comendo todo dia? Já parou para pensar nisso? Já veio aqui em Buenos Aires? Já observou como é que é aqui? Eu moro aqui em Buenos Aires, então eu vou te levar para essa reflexão. Vem comigo? Já deixa seu like, tá? Eu morando aqui, observei muito em vários momentos, várias ocasiões, mulheres argentinas tomando vinho ao invés de refrigerante ou bebidas adoçadas na hora do almoço. Então é comum, até mesmo na hora do almoço, quando você sai do escritório para fazer um almoço rápido, tomar uma copa de vino. Isso é muito legal porque você acaba se acostumando a não tomar refrigerante ou mesmo refrigerante diet. Já existem várias pesquisas que mostram que as bebidas adoçadas artificialmente com adoçantes não fazem bem para a saúde e acabam tomando um espaço importante no seu estômago na hora de misturar líquido com comida, fazendo com que o estômago fique ainda maior, com gás ali do refrigerante ou com muito líquido. Então aqui a mulher argentina toma meia copa de vinho na hora do almoço, aquilo não ocupa tanto espaço e acaba optando por bebida mais saudável. Fora os benefícios do vinho que alegram o seu dia e te fazem realmente bem para a saúde. Então essa ficou clara, né? Menos refrigerante, mais vinho. Se você soubesse que uma Coca-Cola, uma garrafa de Coca-Cola, às vezes sai mais caro que uma garrafa de vinho. Então não é bom negócio, senão pode tomar água, água natural, não tem problema nenhum. Ou o suco de limão. Antes da gente ir para a segunda dica, uma coisa que elas tomam ainda dentro da primeira dica muito é limonada. Aqui na Argentina esse suco faz o maior sucesso. Tudo quanto é restaurante tem limonada com gengibre, limonada com menta e ele é até meio azedinho, ele não é adoçado. Eles fazem uma milbar, que é uma calda um pouco adoçada, mas assim o paladar final dele é mais para o azedinho e a gente acaba se acostumando com esse paladar. É muito legal e acaba virando um água que toda vez que você quer sair, se você não quiser tomar bebida alcoólica, pede a tal da limonada que é sempre boa em tudo quanto é lugar. Elas tomam mate pela manhã ao invés de café com açúcar. No café da manhã aqui o pessoal toma muito mate, muito líquido, muito mate. É uma chaleira inteira descendo aquele mate, que é o chimarrão, que a gente toma no sul. Aqui eles tomam mate. Dificilmente toma café com açúcar de manhã, aquele café cheio com três colheres de açúcar de manhã. Ainda no café da manhã, aqui na Argentina é muito comum comer algo dulce. Então, ao mesmo tempo que o café não é adoçado, pode ter um café preto, pode ter um café com leite, mas não tem aquela quantidade de açúcar. Comem algo doce como, por exemplo, uma média luna. Média luna é uma factura que a gente chama aqui em Buenos Aires, é muito comum na Argentina inteira. E desde que você coma uma quantidade moderada, quer dizer, uma média luna ou duas, não tem problema. Esse hábito de comer a média luna de manhã é uma maneira de cara da Argentina começar o dia matando a fome emocional. Todo mundo que se preocupa com alimentação vai descobrir ao longo da sua pesquisa e ao longo da sua luta contra a balança que a fome emocional é a grande vilã. E o que é a fome emocional? O vídeo não é sobre isso, mas se você entende que você tem uma fome emocional que é gerada por ansiedade, por estresse, por depressão, por euforia. Enfim, tem vários fatores que te geram a fome emocional, mas o que mata a fome emocional é você conectar a comida àquele momento gostoso da sua vida. Então, o que acontece? Eles comem isso desde a infância. E aqui na Argentina eles repetem muito as comidas. Todo mundo come mais ou menos a mesma coisa. Não é aquela variedade como no Brasil que a gente come, todo almoço tem que ser diferente, o café da manhã, uma vez é de um jeito, o café da manhã de domingo é mais elaborado. Aqui não, no café da manhã é má de comédia luna mesmo. Então, quer dizer, eles se conectam automaticamente com a infância, matam a fome emocional e aquele doce ainda vai liberando uma quantidade de açúcar ao longo do dia, que a massa é mais encorpada. Então, assim, é um café rápido e comendo com moderação isso realmente não engorda. É uma quantidade de carboidrato importante na hora da manutenção da dieta. Bom, a dica número 3 cai exatamente na questão do almoço. Sabe o que elas comem? Carne com salada quando baixam a fome. E elas evitam comer acompanhamentos com a carne, como por exemplo arroz, feijão, farofa, a comida que realmente é mais leve. Ah, Gabi, mas não tem a milanesa? Tem a milanesa, que é fritura de imersão. Mas mesmo assim, a carne está sempre presente e uma salada ou alguma coisa de batata, sem muito acompanhamento e com porções moderadas. Olha a nossa dica número 4. Elas não param para almoçar meio-dia. Quando bate a fome, que foi a dica anterior, geralmente isso é bem tarde. Lá para 4 e meia, 5 horas ou às vezes até a noite. Mas meio-dia, meio-dia a Argentina come algo rápido, em pouca quantidade. E às vezes assim, rapidinho mesmo, como uma torta de legumes, que aqui tem um monte de torta de legumes. Ou uma empanada, uma empanada com verdura. Isso faz balancear melhor os carboidratos. Elas gostam muito de coisas integrais e de sementes, que aqui chamam semichas. Mas elas comem em pouca quantidade. Às vezes até uma saladinha na hora do almoço. Tudo bem rapidinho e em pouca quantidade. Não tem aquele ritual da hora do almoço de se empanturrar de comida. Então, comer em pouca quantidade favorece o emagrecimento. A dica 5 é também o mate. O mate quente, bebido ao longo do dia, que é um hábito do argentino e da mulher argentina também, sacia a fome. E o líquido morno favorece também o bom funcionamento do intestino. E esse mate que vai te acompanhando o dia inteiro, nossa, isso é um super aliado para a manutenção do peso das argentinas. Eu não conheço uma argentina que não tenha o seu mate do lado durante o dia todo. É impressionante. E dá certo. Olha, para você que ficou até o final, vou te dar uma dica extra. O que acontece aqui é que as pessoas caminham muito e vai dizer que você não sabe que isso é um aliado ao emagrecimento. Elas passeiam com o cachorro, elas vão até para o trabalho, vão de bicicleta também, usam muito o transporte público urbano. O transporte aqui como ônibus, metrô, trem, funciona direto. Tirando o metrô, o metrô não funciona de madrugada não. Mas elas precisam caminhar até o ponto, depois se deslocar até o ponto que elas querem, o trabalho, a festa, o bar, esses hábitos no fim do dia e no fim de uma semana inteira fazem muita diferença. E no final de semana mesmo. A diversão aqui é caminhar no parque, praticar esporte, todo mundo faz exercício, tem muita gente se movimentando. E o pouco calor que aqui faz com que a gente faça isso com mais conforto. Quem não se mexe aqui morre de frio. Talvez esse também seja um fator que mantenha a mulher argentina magra, elegante, cheia de si. Elas se valorizam e valorizam o próprio corpo, mesmo as que estão acima do peso. Então a gente tem que aprender com a mulher argentina também a sempre se valorizar, aceitar o nosso corpo e escolher sabiamente a nossa comida. Você gostou desse vídeo? Se você gostou não deixa de dar um like, fique aí para assistir a minha próxima dica sobre a Argentina. Um beijo e até a próxima!